Fala Brasil, mais um papo de medalha no ar, papo de medalha de ouro com o campeão olímpico Ebert Conceição, mano, tô feliz demais com essa medalha, eu sei que você tá cansado também, que você tá feliz também, mas o papo aqui a gente não vai falar sobre luta, fechou? Fechou. Vamos falar sobre tudo que envolve aí o Ebert Pessoa. Começando pela comida, eu sei que você tá com fome que a gente vai subir lá pra comer já já, mas eu queria saber qual que é a comida que você mais gosta. Se você tivesse que ir pra uma ilha, assim, comer só uma parada, só uma parada, o que seria? Comida baiana caruru, batendo tudo, pesadão, cheio de azeite e camarão. Música, tem alguma música que você gosta de ouvir, tanto pros treinos ou quando você tá suave, assim? Vixe, eu vou falar igual um meme que saiu na internet recentemente, eu sou bem epilético pra ouvir música, sou bem epilético, então eu ouço tudo. Tem dias que eu tô ouvindo reggae, tem dias que eu tô ouvindo funk, tem dias que eu tô ouvindo axé, pagode, eu ouço tudo, eu ouço tudo, depende do dia, depende do humor. Mas assim, tem uma música que te marcou aqui em Tóquio que você tava ouvindo mais ou não teve muito isso aí? A música da entrada da luta, né? Nobre Guerreiro, Madiba. Cara, tem alguma mania estranha que você tenha? O que o pessoal mais reclama é ter um pigarro na garganta, ter uma alergia que às vezes a garganta tá irritada, então sempre, sempre, eles dizem do... Já sei que você tá chegando pelo pigarro. Já parou pra pensar no que você seria se você não fosse um atleta? Ah, fácil, fácil, jogador de futebol. Fácil. A gente sabe que você treina pra caramba, que o boxe é puxado, mas chega uma hora que você desliga, que você fica suave mesmo. Você não precisa fazer nada. O que é o seu nada? O que você mais gosta de fazer quando você não tem que pensar em treino? Nada, fácil nada, fico deitado, fácil nada, vou no quarto dos meninos zoar, acordar, ele tá dormindo, acorda, pô, tá fazendo o que aí? Vamos resenhar, os caras, pô, tá carente, velho? É, pô, vamos resenhar, pô. Fora isso, eu gosto de ver jogo de futebol, gosto de jogar futebol pra caramba também. Filme e série, vai. Filme e série, assim, eu não vejo tanto. Eu fico procurando algumas boas indicações, mas nem sempre eu consigo, perco logo a paciência, fico vendo videoaula no YouTube, vídeo de história, fico vendo geopolítica, enfim, um monte de coisa aleatória no YouTube. Fico vendo vídeo de receita, principalmente quando eu tô perdendo peso, breve, breve, de campeão olímpico para Masterchef. Além de tudo, eu creio que quer ser cozinheiro, geopolítico, jogador de futebol, boxeador, mas, é, gente, a gente vê, cara, que isso é muito espontâneo. Quando acaba a luta, o que tá dentro sai, né? Mas, quando eu falei com ele antes, sei lá, uns dois meses, ele tinha falado que ele tinha pensado em fazer dancinha, pensado nas coisas, o que acontece na hora? E você acredita que hoje, de novo, eu ensaiei dancinha, ensaiei comemoração, não saiu nada do que eu tinha ensaiado, nada. Mas é bom, velho, é bom a espontaneidade, sabe, a coisa mais natural, aquele desabafo. Vou te mostrar um negócio aqui, ó, eu recebi, logo depois que acabou a sua luta, do nada, foi um cara lá na sala, falou assim, ó, tem um pacote aqui que vieram com umas fotos que falaram pra dar pro copo, falei, tá bom. Essa criança tirou foto com vocês todos do boxe, queria deixar pra vocês. Nossa, que lindo, que lindo, eu amei a energia do povo jafanês e a gurizada também. Fechou, Heber, brigadão. Então, esse foi o papo de medalha com o campeão olímpico. É aqui, ó, é aqui, ó, foi esse punho aqui, rapaziada, foi esse aqui, ó. É nóis, ó. E aí E aí